Deveu grave lesão no joelho, o nosso Camisa 27 recebeu alta médica e treinou com o grupo no início do treino. Em seguida, realizou atividades à parte junto ao preparador físico Arthur Peixoto. Salve, Gatão! Falta pouco para a minha volta, já sendo inserido aí nos primeiros momentos com a equipe. Para mim é muito gratificante ver o processo, né? Desde quando eu machuquei até hoje, a minha evolução, o meu desempenho, a minha força de vontade para cada vez mais poder estar apto a poder voltar a jogar e estar presente novamente com vocês. Então espero que logo, logo estarei de volta e conto com o apoio de todos vocês. Valeu? Valeu, tamo junto! O Flamengo é o maior vencedor da Taça Guanabara, com 23 conquistas em 58 edições. E aí 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 É isso aí, nação rubro, negra, não saiu do vídeo, galera. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e vamos que vamos, Flamengo! Tchau! E aí E aí Tchau.